Olá galerinha, tudo bem com vocês? Gente, eu tô passando aqui na beira do mato Vocês estão vendo o Zanum cantando aí E eu tô vendo essa moita de malícia Eu tô quase achando que esse Zanum tem nem aqui Eu vou tá dando uma olhada aqui Se tiver, eu vou tá mostrando pra vocês Ah, gente, eu tô vendo ali Parece que já tem uns filhotes Vou tentar encostar lá Nossa, você tá vendo lá? Ó, tem filhote ali Eu vou tentar aproximar pra mostrar pra vocês Ver se eu consigo É, pessoal, eu tô aproximando aqui Eu só tô vendo Ó, vocês estão escutando o barulho ali, ó Eu acho que é filhote Tô procurando aqui, mas Não tô vendo ainda não Só tô ouvindo barulho Que parece ser de filhote, mas eu vou Vou tentar encostar o mais próximo aqui pra ver se eu vejo alguma coisa e mostrar pra vocês É, pessoal Vocês estão ouvindo o barulho dos Zanum aí Olá, gente, os filhotes lá já tá grande, olha Olha lá pra vocês verem, ó Olha aí, que legal Ó, os filhotes aí, ó Vou encostar aqui pertinho Aí já tá voando, ó Tá vendo? Já tá voando Os bichos é brabo, hein Ali, gente, ó Tem uma aqui no bambu Ó, tem uma ali no bambu ali, ó Não sei se vocês estão vendo aqui, ó Pertinho Ó Lá, ó Os bichos é brabo, hein Ó Os pais estão ali, ó Já estão tudo voando já, ó É que eu queria encostar o mais próximo pra mostrar pra vocês, mas tá difícil Ó E eu queria achar o nin Eu queria achar o nin pra mostrar pra vocês também Só que eu não tô vendo ainda Tem um lado do mato Não é difícil encostar perto deles Os bichos é brabo demais Ah, vocês estão vendo ali, ó No pé do aça-peixe ali Tem um, ó Tá ali no pé do aça-peixe Ó Então, galera Tá muito difícil, viu Porque aqui tá muito sujo Mas eu consegui ver o nin deles Ó, o nin deles tá bem ali Dentro daquela moita ali, ó Uma quissaça Só que eu queria tirar uma dúvida, gente Uma dúvida Que as pessoas sempre falam, né Que diz que os anuns Eles botam sete camadas Tipo assim Eles botam uma camada Agora não sei a quantidade de ovos Botam uma camada Forram com folhas Aí botam mais outra Vai forrando E por fim A última camada É a qual vai tirar os filhotes Que são esses que vocês viram aí Eu tentei mostrar pra vocês, mas não consegui Estão voando por aí, né Estão andando por aí Os pais estão aí Estão ouvindo o barulho deles E cantando aí, ó Tá vendo? Tem um ali no Na moita do bambu ali, ó E o nin tá ali Se porventura, gente Eu conseguir chegar até ali Depois eu mostro pra vocês Mas tá difícil, viu Tá difícil porque tá muito sujo Eu ia tirar essa dúvida Ia ver se realmente Essa escamada mesmo Com as folhas aí, né Que fala Eu ia mostrar pra vocês Mas se eu conseguir aqui Eu mostro pra vocês É, pessoal Com muito trabalho Eu consegui chegar aqui perto Tem uma dunha ali Mas tem muita malícia Muito espinho Só que é o seguinte, gente Eu puxar as folhas ali Tem muita folha mesmo, ó Estão vendo ali, ó Minha mão encostando de perto Mas tem muito espinho Puxar as folhas todas lá Mas não vi nem um ovo lá por baixo, não Se essa história é verdade Eu não sei O nin tá vazio Porque eles já voaram, né E o mais próximo Que eu consegui chegar Foi até aqui Tem muito espinho Muito mato mesmo Então, gente Pelo menos nesse ninho aqui Não tem, viu Realmente se chocou Foi a camada de cima mesmo E como eles já foram embora aí, né Como vocês viram atrás aí Mas foi muito sacrifício Pra chegar até aqui E mostrar pra vocês Olha como tem mato aqui É muito mato Beleza, galera Eles já voaram pra ali, ó Tá tudo por aí espalhado Mas é isso aí, gente Forte abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou, galera Até mais